Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil É o cabeção de plástico, cabeça de McSteel, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil Agora é a hora que o Eduardo Residente chora O guia do Umbrella Chronicles 200 reais O guia do Biohazard 2 200 reais O guia do Outbreak 200 reais O guia do Código Verônica 200 reais O guia do Darkside Chronicles 200 reais O guia do Umbrella Chronicles 200 reais O guia do Biohazard 0 200 reais Mano, olha a capa desse O guia do Biohazard 3 200 reais 200 reais Meu Deus Tá fazendo um ataque aqui Esse aqui é pra matar quem gosta de 64 Castelvânia Legends of Cornell Cib 950 reais 950 reais 950 reais 950 reais 950 reais Agora só tira aqui Que é pra mim pegar o último item da caixa ali Que talvez vai magoar Algumas pessoas Algumas? Carinha Só algumas pessoas Luan Fernando, tá aí? Que Luan comprou agora há pouco, né? Será que você tá aí, Luan? Como você viu, tá na caixa de importação Pera, deixa eu tirar a câmera Eita Fica quietinho que eu só tirei a câmera Ah, falei, eita É, essa é a boca dela Olha o Pikachu Aí, ó Primeira vez que eu vejo a edição especial de Play 5 Edição de Play 5 Japa É o Mamute É o Mamute É o Mamute Doeu Outro Outro Mamute Esse aí é o que presta Caralho Não é nem eu nem você Com a caixa de importação do Japão 3,5 3,5 3,5 3,5 Só tem que passar um pinto 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 E a rola Mano Depois vocês consultam Por esse dia Vocês vão chorar 3,5 Não, olê Assiste, mano Pra você não falar água É uma edição especial, irmão Exatamente E não é daqui no Brasil Tá escrito o peso ali Quem quer importar uma? Mas isso já faz O cálculo crédito É, tá escrito Isso ali Não é daqui É, tá escrito O que ele tem Vamos lá Qual o primeiro item ali, Dígia? Yu-yu O que ele tem O que ele tem É, tá escrito É, tá escrito Obrigado.